A CIDADE NO BRASIL 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 por conta da Sétima História de Mundo, todos os gentes ali tinham também. Ele é uma pessoa assim, se chama de Controla da África, a maioria ancestral, para que todos evoluíram, nunca lêem a encarar-se com a mudança eterna para a saúde, que nem todos os gentes. Claro, os alunos têm essa trauma muito grande, grande e crucial, que se expandem, se expandem, se expandem o Brasil, com o sistema solar, com o universo e todo o Brasil. Que na cruz da violência da sexual, a alegria, seja o fim do máximo da nossa harmonia, se admite a regia de equilíbrio, que é fora de exercício de fato. Então, a mesma coisa, a partir de todos os gentes, a verdade, na vida, e possam continuar assim, a analisar-se com uma ideia de uma nova consciência, mas a verdade nos encontram. Para que todos os nossos clientes, para que o amor e a humanidade, a soma e a periferia do risco, a luz e a água, que analisem as procurações, que podem se transformar na ação transversal, e que possam ser necessário no nosso mercado. Alunos vão para a coerência, que precisam de nossa competência. Que na soma da nossa coerência, com a sua história, ou para que elas possam ver assim, a nossa presença de chamas de uma consciência e verdade, para que todos os gentes referem-se o poder, que possam funcionar no nosso sistema, e no nosso sistema, que possam ser necessários, para que a nossa presença de alegria, seja mais uma vez que a gente se abençoa, e a sua capacidade, e a sua capacidade, e a sua capacidade, e a sua capacidade. e a sua capacidade, para que todos os seres sustentem que as relações lindas de luz, que voltam contra a humana, assim, atraem-se o potencial máximo de verdade e fé, para que se funda a sua terra, e o eterno agora, a consolidação do Último, que não conhece a regelação à vida, onde todos os seres, que não podem contar vários máximos que têm a esperança, através da luz do poder da força, e que, através da lei da verdade, todos os seres se abençoam a mãe e encontram a liberdade plena, para que todos os seres lindos, que atravessam todas as vibrações, a alteração do plano do geneste, e a violação máxima da humanidade, e a liberdade de um movimento, que está de todos, que possam ser, e a esperança da beneste, e o poder do amor, e a honra da verdade, que tem a ser. A grande força central, neste momento, o poder do princípio, deverá manifestar a cocriação do novo reino, uma nova qualidade, mais fraterna, um novo parâmetro de volgados, uma nova sintonia, através das forças dos seres, e uma sensação maior do amor, e do que se abençoam a vida, através da luz da fé, todos os seres, e a totalização da vida, e possam continuar assim, na verdade, e o potencial energético, e amor, e inconstitucional, e liberdade alterna, através de todos os poderes, e o nosso poder do amor, e a liberdade, consegue buscar a nossa própria sensibilidade, através do amor, e inconstitucional, e a inscrição, e a sensibilidade da vida, e através da nossa coerência, consegue buscar a liberdade, para que todos os seres, sejam, parabéns, ao visual, e nas relações, no presente, e no equilíbrio, o vírus, que, neste momento, certifique, as relações, no futuro, para que a humanidade, e nós, igualar, as relações, na presencial, e o total, 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 anticipate Buh casts e na universidade, os 활동os, transportados dos pacientes, e o terral, angelhar nós a verdade, os pais beneficiados na verdade, segal다면char as síntomas em religioso, principalmente para o espetáculo, e ser hope de kunnen salvação e các jadi, choosing os momentos mas com assim, coexistir com os deitos mostrados da perfeição, para todos os seres, hospitals e metano-n längitudes, no amor e encontroso na liberdade, na paz, na força e no futuro, na energia de uma nova civilização, mais과� nikuição em conceito um hora alfa com um novo tempo, na energia e uma novaidade que emana a filmicidade na propriedade, Que as chamas de vossa lima na unha rima, que as energias, uma energia no poder da infusão, possam ter vibrações e conceitos coletivos da humanidade, e feitar a energia do coração do âmbito, para que todos os seres se aderem à vida, e possam manifestar a sua energia na sua vida. Agradecemos mais uma vez ao Senhor Filho, que vosso caralho e aos caralhos, e que, na força da celebração ao vivo, todos os seres manifestem a conciliação no mundo, a energia da vida do ouro, na concentração da vida da sua vida. Continuamos este momento, Ao impor de uma situação, eu posso transmitir o que é a sua atenção. A força mãe, caralho e aos caralhos, a energia do mundo, para que todos os seres a escolhe da sua vida, e possam as energias cristãs, e que eles transformam em sua vida. Amor do Senhor, eu sou um Deus! A força mãe, caralho e aos caralhos do nosso chacra, e aos caralhos de Deus. A força mãe, caralho e aos caralhos de vocês, para que todos os seres se am копim, através da minha aventura da chama de Cristo. E nesse momento de transformação, a força do trigo, um novo tempo onde todos deverão ouvir através da força individualizada a irraduação mágica da paz plena, para que todos os seres cocliem assim, uma nova emanação viva de fé e possam continuar destabilizando as energias maiores que a segurança para através da nossa consciência de organizar a vontade de estar todas as forças perfeitas. E, obviamente, nossos filhos espirituais são trouxeram-se a força da luz, e todos os colegas, a presença do Pai e do Norte, não soube nada assim. Próximo, os anteriores do alto da casa, uma vez que os anteriores estão em uma humanidade. Em relação a ser de uma escala de luz, todos os seres que mereciam o poder, que possam continuar assim as energias básicas de clínica, porém, condicional e espaço, para que todos os seres cobrirem a força mundial de uma nova consciência, através do órgão de misericórdia, para que, na luz da compreensão infinita, todos os seres que possam morar, a irraduação da serenidade da mãe, filho e filho. Em nossos corações do meio, que sejam todos os passados pelas costas da força artificial. Que nossas vidas tenham a irraduação da força que cumpriram a nossa nova consciência, e que na luz da força da alteração, todos os vivos, as feijões da guerra, através do Cristo Maitreira, né? Que todas as forças esperem rapidamente para a força do amor e da liberdade, porém, 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 todos os seres que nasçam na força da integração com a força da Maitreira, todos os seres que possam continuar sendo sempre direcionados a ouvir a voz de Deus, porém, 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 não estamos no Legislativo. É o trabalho do nosso poder, do seu sentimento mental, como dando nossos padrões momentais e nossos padrões vibracionais em poliv得 mental, porque vem na tiếngua e filho e na energia da sua evolução mental, emocional e crítica, a ser lhe da índole do bom com itsения. Na força que nos exercjam, na força da agonira à força da juventude, na erradiaçãoEndora, à serenidade e à paz, e na força energética do poder absoluto aura da consciência de privado, nas energias métricas de um único tempo, por através da vitória, todos os seres devem recorrer as energias máximas que estão transitadas, que eles estão universitários. Um monstro estaria em um momento, para que possamos dar a possibilidade de geração de Jesus. Amor, eu sou o Brasil. Amor, e nas mãos dos nossos corações, para que possamos estar a sua própria sintonia frística, para que todos os reinos possam, neste momento, aliviar suas fortes internas, e assim acionarem o poder criativo dos universos, para que juntos possamos comporigar, a energia no maldade do ouro, por dentro da humanidade. Neste momento, nas gerações, possamos estar em vossos corações, a sintonia frística da verdade, a luz da imortalidade, o conhecimento, e a força do poder, o grande sócio é real. Através da nova lua central, a energia da humanidade está sendo transferida no verdadeiro falso conto de amor, incontenal e paz plena, para que todos os reinos possam, continuarem, assim, abençando as fortes presentes, continuarem renovando as energias de uma nova esperança, onde todos, na luz da força do poder, deverão conciliar uma leve nação viva de fé, e assim, coerentes, na luz da humanidade e esperança, poderão continuar a ser distribuindo as relações, mas de seriedade e paz, através da valentia e da força. A partir de todos os reinos, através da lua nova, a sintonia será das forças máximas de harmonia, paz, maestria e a força. A sintonia de luz, que é o composto hoje, se une, para que os luzes sociais reorganizaram as forças mentais, e continuarem atraindo o poder mental, do amor e das forças de equalismo, de radiações, de liberdade, paz e a revelação à vida, para que, no ato de servir, todos os seres sejam consagrados, e nesta consagração possam continuar reabsorvendo o poder absoluto da nocidade, para que, cumprem em vós, o torno maior da verdade e crítica universal. Como outros, estaremos em alguns momentos, para que possamos usar os seguimentos e relações de vida. Amados filhos, em novas cidades de luxo, novas abençoas, através da força da maestria, possais buscar equilíbrio, amor incuncional e vitória. Visualizeis, no alto da casa, uma grande pirâmide branca, de cristal, que se expande, e se expande, e se expande cada vez mais, no nosso comandante. Através do poder, o quarto raio, através dos reinos máximos da minha maturância, harmonia e equilíbrio, possais buscar, através da integração dos nossos corpos, a sintonia crítica da verdade e da paz. A paz só é invenciada quando todos os seres renascem, e o renascimento é invenciado através da luz. Cada célula, a mulher criada, não invencia neste momento único a transformação. E nas transformações de códigos genéticos, bem como a força que nas sombras atraem, o padrão dimensional da minha maturância, todos os padrões mentais estão formatados na relação máxima de rejuvenescimento, na chão maior da maestria, e na energia que nos traz o conhecimento da vida. Como sabeis, nosso senhor, Número Jesus Saluda, dos 13 a 30 anos, conosco esteve nas energias de ascensão de luxo, para que pudesse aprender a ascensionar e levitar o corpo subidimensional. Neste momento, onde a lua nova central atrai a humanidade, o poder do amor e o encontro da minha esperança, nós também temos a oportunidade de vivenciar a força, não apenas a nossa levitação subidimensional, mas sim ao poder infinito, através de cada célula, molécula e átua, que através da luz, neste momento, protagoniza a enragação de uma nova esperança, a virtude máxima da fé, a energia de equilíbrio, a maestria da força da ascensão, para que todos os reinos possam se rejubilar e possam consagrar a força da imortalidade, através da luz crítica universal. Através da quarta espera de luz deste dia sagrado, todos os reinos buscam a força que confira a irradiação da fraternidade, a força do reequilíbrio, e a força constante de todas as emanações vivas de fé, para que todos os seres possam se iniciar a chama da ascensão da plenitude, através da adoração da chama branca cristal. A chama branca cristal nos traz a liberdade, liberdade do limite, liberdade dos bilhões passados, liberdade daquilo que não vai escondir com a bem-aventurança da luz, liberdade de todas as esferas, liberdade da comparação cristal na iluminação eterna da paz, para que todos os reinos possam se voltar à força interior e possam, assim, fazer renascer a luz, a chama da imortalidade, a força de uma nova esperança, a ressurreição e a vida. A ressurreição é a energia cristal este morrendo. A ressurreição simboliza saídas do plano tridimensional do limite, do sofrimento, da dor e do processo do ego e de personalidade e aos quais eles vão rumo a uma nova consciência crítica que abraça a transmissão na presença de Deus. Eu sou na luz da vitória, no poder da mônaca, na energia do ótimo, na luz cristal da perfeição de Deus Pai. A luz de luxo está a ser reiões, mas neste dia, no ensino de julho de 2001, através da luz cristal do amor e da liberdade, se une ao inconsciente coletivo da humanidade, para que todos os seres, através da percepção verdadeira, altem vão rumo a um novo tempo, na luz máxima do reclito, nas forças da alma, numa nova reintegração de harmonia, e na energia de cocria em uma nação viva da fé, para que todos os reinos possam ser a chama e o poder da concretização da chama para a vida. que na força da adoração, a chama aglística, possais buscar a iluminação dos nossos próprios corpos, que na transcendência do nosso corpo dimensional, possais buscar a honra da própria serenidade, que através da harmonia, do nosso eixo magnético, possais adercer as forças e patamares da fé. E assim, verei que ressurgir uma nova terra, verei que ressurgir uma nova humanidade, verei que recriar uma nova civilização, através dos hábitos da minha redorança, para que todos os seres possam ser desorganizadores de novo tempo, através da luz e no futuro, e através da força motriz de uma nova consciência, todos os corpos que continuam no mundo, pensando a força do recribe o Cristo universal. Então, ele vem no centro da sala para a terra, transpassado na chama branca cristal, que se expande, se expande, se expande o número de todos os seres, todo o inconsciente coletivo, todos os engenhos monumentais, todos os líderes, através da força da paz, todos os seres que nos abençoam, no amor e na liberdade, na paz e na mais extrema, na felicidade. Juntos em do areio do Mantaão, três vezes, em sintonia com o inconsciente coletivo, no lugar da humanidade, sintonizado na chama branca cristal, na ressecoreção da severa, na imortalidade e na paz. Que nos darem certos a pé, possais ficar em vossos corações, a sintonia não é da vossa própria complexidade, e verei-se o ser humano, a nova ideia do que o grande cosmos em ação, a energia do universo, que se expande através da trilogia crítica na chama matrinha. Visualizei em vossos corações, a cena da chama matrinha, azul, dorado e rosa, fé, poder, vontade, divina, serimento e amor incondicional, para que todos os seres toquem toda a emanação viva de paz, e possam continuar assim, concebendo as relações de comunidade, amor incondicional e paz, na plenitude do almoço da liberdade, para que todos, irrestintamente, possam iniciar o poder ilimitado de conciliar a abundância infinita. A abundância é o resultado da vossa consciência de pensamentos, de atitudes internas. Vossos corações sagrados, na plenitude da transparência, deverão iniciar a cristalidade da alma. A chama da vossa alma é a luz da vossa verdade. A concepção máxima do amor divino, a chama da vossa fé, a irradiação da devoção, o amor crítico, que ilumina todos os vossos pareceres, para que possam continuar atraindo o potencial da bem-aventurança da luz, para que todos os reinos possam reorganizar a força e possam assim, continuarem, reivindicando suas vidas através da luz maior do amor, da chama crítica da bem-aventurança e da paz interior. Amado senhor, na luz de luz, onde também está contida a energia da abundância infinita do inconsciente coletivo da humanidade. E a abundância do inconsciente significa a irradiação que extrapola o limite e enxerga um novo paradigma, enxerga uma nova visão de mundo, enxerga uma nova visão de realidade, enxerga um novo padrão mental onde todos os seres que fortalecem através da força iniciada na luz, a energia que ancora a valiosidade do amor crítico, a liberdade que ancora a alegria, a força que invencia através da luz magnética o potencial verdadeiro da luz, para que todos possam continuar exercendo assim o potencial da alegria e continuem concebendo as gerações máximas de poder crítico do amor e da bem-aventurança, para que todos na luz, branca e cristal, possam ser transparentes e cristalidos através do mundo ou do amor. A humanidade hoje busca a resposta e nós possamos ser cristalidos, a chama da nossa transparência, física, tridimensional, mental e emocional, e continuará nossas células, moléculas, átomos e ações a continuar a trazer novas atitudes conscientes de uma nova humanidade, de uma nova civilização, de uma nova força, de uma nova irradiação crítica na idealização do novo parâmetro mundial, onde todos os reinos deverão vibrar a vitória e deverão vibrar através da chama da fé a energia maior do poder e a sintonia à Cristo da força da misericórdia, para que todos os reinos reacelerem a força crítica do amor inconstitucional e da liberdade plena e possam funcionar assim, ouvindo a chama da alma. Vossa alma vos fala e possais ouvir na chama da transcendência e possais consacrar as vossas vidas e compartilhar a chama da vossa essência com aquilo que sois, personificando a chama maior dos vossos corações e vidas e possais ter a chama da vitória em ação e a fim venceareis na vossa mortalidade na chama do amor e da liberdade, na paz plena e na força inconstitucional em relação ao amor crítico, para que todos os seres possam continuar atraindo todo o potencial verdadeiro de amor e liberdade na paz da nova lua central. A lua central, agora, amor inconstitucional, rejuvenescimento e mortalidade e a chama branca da maestria. Saberis que todos os homens encarnados são vistos pelo plano espiritual como corpo e luz, cada um de nós emana uma útima, uma frequência, uma energia e essa mesma energia se consolida na chama branca e o potencial para que vós possais ter a percepção verdadeira da magnitude do poder e assim alicerçareis no equilíbrio crítico da alma e vencereis a nossa vitória na redenção do espírito para que todos os seres magnetizem o poder de uma nova força de uma nova força vital e possam continuar perpetuando as energias da alma e a missão para que todos os reinos rapidamente reafilem a força unilateral das energias máximas da força, da crítica, da perseverança, mais uma vez à luz do equilíbrio e no bom senso, no amor e encontro e na paz que cria uma nova dimensão de vida na luz do grande sol central e na nova lua central que emerge na mais agrativa da vida. Hoje, chamamos a vossa presença e o som e a vossa presença física para que juntos pudessem nos certificar as irradiações de serenidade sobre a Terra, a energia que ancore um novo padrão energético, a força que sincroniza uma nova frequência trística quântica sobre todos os seres ideais para que todos os seios ancorem uma nova energia que perpetua as irradiações mais da eternidade, uma nova condição humana que neste momento adicerça o poder máximo da luz, uma nova dimensão física que traz o poder da vida para que todos os reinos reenteguem através da luz física a emanação viva do amor inconscional e da mais firme na vida. Através da luz, todos os seres são chamados a ouvir a voz interna. Por mais que possais perceber que a humanidade hoje trilha os caminhos da violência e do inconsciente coletivo limitado que possais reafirmar o vosso poder na energia não eterna e perseveres que muitos são os seres que despertam a cada dia e felizmente muitos mais me estão despertando a cada segundo para que possam reencontrar a luz interna através da força da verdade do grande Cristo e do Cosmo. A luz do Cristo cósmico é a emanação viva da personificação da presença e o som. É a chama maior da maestria da luz e a luz de luxo a eons personifica e atrai a humanidade no trânsito dimensional na organização geográfica do nosso Egito a sintonia maior da imortalidade a chama do cabelo em trânsito do restringimento a força do bom senso a força do curvir a irradiação máxima da abenha do branco da luz para que todos os seres magnetizem ou sejam atraiam só o potencial vindouro da presença da verdade que o estaria da presença eu sou. se quiseres modificar vossas vidas nossos padrões e vos fazes mudar a vossa alma e vossos pensamentos e vos fazes mudar o reajuste de vossos corações e vidas e assim percebereis que nossos corpos são o alicerce constante dos patamares pela vida de paz claritude amor inconstitucional e sabedoria imortalidade rejuvenescimento harmonia e bem-aventurança na luz vossos corpos são um vislumbre e triste para a percepção de uma nova vida e mentira a humanidade hoje busca fraternidade a humanidade hoje busca a enrasação que traz para a frente da mente a energia que traz a força do conforto mental e emocional e vos fazes perceber que enquanto estiverem focando a vossa atenção no tridimensional serem apenas a força do tridimensional mas quando vossas mentes e corações estiverem centrados na luz da vossa alma serem a transparente e a sensibilidade da vossa própria força e essa é a energia do que diz hoje a força do sagrado na ósea angélica na força da chama branca cristal para que todos os seres se afirmem no poder da sensibilidade da humanidade e possam convulgar os patamares máximos da maestria através da luz da vitória através dos patamares máximos da fé através da luz da harmonia e da aceição para que todos os reinos na transparência possam conceber a chama da imortalidade da vida possam conceber a força da harmonia da percepção verdadeira da fé possam atrair a chama da verdade e possam continuar assim reatingindo a magnetização de uma nova esfera onde todos os protagonistas no novo século a própria realidade que nos se manifestam quando fosse criado e lançado no universo como âmulos e como energia do poder de Deus fosse também abençoado por a luz de atividade neste momento de grande mudança que possais realçar o vosso valor do inferno e reequilibrar a vossa vida no patamar maior da paz e assim rediferente a nossa confiança e através da luz da nossa imortalidade rediferente o poder máximo da fé para que os pais consiga através das energias do Egito através do canto de todas as civilizações a irradiação que serenamente traz o verdadeiro aprendizado da alma humana a irradiação que traz a serenidade e a imortalidade as forças das personificações de todas as mitologias na simbologia da vida na força da transcendência na irradiação do perito na simbologia do eterno na força do agar do agora para que todos os seres transcendam o passado e reafirmem no presente a chama da imortalidade e da vida através da luz e do poder da grande lua e da vida que as irradiações do passado na imortalidade possam fazer valer as leis máximas do outro muitas civilizações atravessaram reis atravessaram dificuldade atravessaram bloqueios causados pela força da mente humana neste momento a humanidade tem a sua frente um novo século diante da própria força da fé todos os seres são conclamados a ouvir a voz da esperança da alma a chama da verdade do espírito a erradiação que conclama a minha esperança da paz e a força do pós-morte a morte não mais existe a ser que não nela acredita a morte é a simologia do fim o fim não existe para Deus a ressurreição e a vida nos perfeitos a chama da maestria do quarto raio hoje ancor através do tanto dimensional a erradiação do rejuvenescimento da imortalidade para que todos os seres sobre a terra investirem o poder e possam continuar assim ao santo voo rumo ao novo tempo na luz maior que cocriam a emanação viva da evolução do equilíbrio no amor incondicional e da minha nutrança a força da oce celestial que nos abençoa por e prover para que todos os reinos possam curar a chama maior do bom centro e na sintonia de uma nova fé possam exercitar as energias máximas de fraternidade imortalidade e bem-aventurança na luz da missão muitas foram as civilizações que passaram sobre a terra vós estivestes senhoristas várias vezes em outras épocas e outros retornados para a pura de ser pilares de luz que neste momento constroem uma nova força motriz constroem e adquirem o poder do pensamento através dos antigos continentes a humanidade também invenciou a idade do ovo e neste momento de tal importância que todos os seres se entram e no início não possam clamar a força da imortalidade do nosso crescimento a energia do amor incondicional e a transcendência a força da fé e o poder para que todos os seres assistam a humanidade neste momento único de transição e voltam a continuar protagonizando a energia maior da imortalidade da própria vida os egípcios não acreditavam na chamada morte e portanto eram sempre enterrados com a força que nos colocava em sintonia com a força de uma vida futura através de um meio de transporte coerente hoje a civilização humana traz através da perpetuação da existência a energia codificada através do código genético do novo DNA o pigmento necessário para que todos possam refinar os filamentos do código genético e possam alterar crenças de valores passados alterando crenças de limite dor, morte e sofrimento a humanidade a humanidade vencia o eterno a imortalidade e a coia com a força que nos permite a irradiação da comunidade através da congruência de patamares mentais e emocionais na luz maior do poder do amor alquírico de Deus Pai através da alquimia de nosso violão do mestre de Deus Pai e não fazer em trínsito esse celso ser que permitiu à humanidade a maestria e a ascensão em conjunto neste novo século todos têm a mesma força o mesmo poder e a mesma oportunidade de não mais admitir o poder da chamada morte de não mais acreditar no poder do limite que não vai respeitar as contas máximas do passado e assim readquirirem a confiança de uma nova etapa emocional onde todos os seres crísticos se erguem onde uma nova humanidade protagoniza uma nova coerência mental e uma nova atitude uma nova postura física e espiritual alicençando assim as virtudes crísticas de perfeição de Deus Pai enquanto muitos hoje fanatizam as chamadas religiões que nós possamos abrir nossos corações para a verdadeira religião da luz e se apenas um caminho o caminho da luz individual da verdade de cada santo ser encarnado e se apenas um único fim Deus Pai Mãe Crístico presente e verdadeiro imortal no eterno agora que possais pois reafirmar o vosso poder de imortalidade que possais transcender o vosso passado que possais reafirmar o vosso presente e assim recondicionarei da vossa matéria a vivenciar o vosso plano de luz e verei que todas as forças estão à nossa disposição para que vos possais protagonizar neste novo século a energia da completude do equilíbrio a energia do amor e o encontro da liberdade a paz plena que codifica vossas vidas e em este momento reorganiza vossos padrões de pensamentos para que possais ter a chama da imortalidade visualizei vossos corpos tridimensionais transpassados a chama branca cristal sonhos cristais de luz em corpos físicos sonhos transparentes não mais perseveres se não mais podereis mentir para vocês pois a vida nos coloca diante da própria verdade para que vos possais lidar com as questões passadas por aquilo que não foi bem resolvido em vidas passadas ou nessa vida virá à toa na humanidade nos próximos 3 anos no décado 2005 a humanidade deverá limpar o lixo caro para que todos os reinos atraiam o potencial energético da luz o carma o carma não mais existe há muito tempo desde mais do século adequado porém a humanidade desiste em permanecer na energia do carma negativo do padrões mentais sedimentado das energias dos fundamentos passados que ancora em relação da força da angústia do ressentimento e da máfia que vos faz pois abrir nossas mentes e corações para que vos faz perpetuar a vossa existência na eterno agora para que vos faz acessar o vosso eixo magnético de luz para que vos faz permitir que todas as forças de transição nos ancorem na luz máxima da nossa própria alma e atraem o poder único de Deus para que vos possais protagonizar neste momento único de fé absoluta a invariação da serenidade o poder da minha confiança a luz de uma nova coerência a verdade da ressurreição e da vida da imortalidade e da magnitude no poder da abundância e do mundo que vos faz se necessitar alguns momentos para que possamos atuar em Deus e não agradeço a todos os senhores da verdade do luxo conclamando em relação a nossa presença eu sou aqui neste local físico e a presença eu sou de toda a humanidade a neste momento de ser vivo pela chama da imortalidade da vida na abundância e da força eterna na erração da serenidade do equilíbrio na harmonia e na paz paz mental paz emocional paz física paz da alma paz que transcende a compreensão subdimensional e atinja a força do alicercejo da presença eu sou para que todos renascam através deste renascimento possam falar dos vínculos máximos de verão branca da luz e analizei no centro da sala ou plana da terra que nos passam da chama branca e tal e não apoiar a bênção de todos os seres renais de luz e do poder bem conferido rechou-lhes como o sábio da presença eu sou e a chama filha de todos os seres encarnados mas na luz da imortalidade todos os reinos possam ouvir a voz interna e não mais admita o poder a chamada morte e não mais admita o poder do limite paz 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 é a sintonia maior deste novo momento onde todos os reinos deverão atingir a maioria da iluminação da alma e todos deverão conclamar através da mesma segurança a energia do condicionamento da força celestial para que todos possam ressurgir do oriol com energias máximas de requerir para que a força de todos os feitos seja um reflexo maior do amor e da liberdade para que todos atinjam a paz planetária na consolidação do amor e continuar naquela liberança através da luz crítica da instituição que vos pais tenham ouvido a vossa instituição e que através de cada dia vos pais nos faz o marido com potencial para que a liberdade da malentura através da voz celestial de Deus Pai e Mãe eu não agradeço a todos os feitos de luxo eu estou pela respeito amados na luz e do poder do amor incondicional a chão maior da devoção que os fala para que vos pais ouvi a geração que conclama a vossa verdade para uma vida humanizei os seres da salva pela terra transpassados numa grande rosa rovinha orada que se expande completamente todos os seres todos os feitos de evolução que todos busquem através do amor devocional a energia que ancora a ressurreição e a sintonia a sintonia que atraia o poder do bem comente a chão que fortalece a alma a sintonia que traz a predisposição a uma nova vida onde todos os reis deverão ouvir a chão maior da molécula encarnada sobre o corpo predimensional da vida da imortalidade a chão do filamento do nosso código genético da chão da nossa própria DNA da sintonia da imortalidade e a força do amor e inconstitucional do reconhecimento para que neste dia sagrado com todas as forças que estão compramadas para ser jornada através de russas os reinos possam renascer através da luz crítica do amor e da liberdade visualizei em vossos corações uma grande rosa redorada que se expande em governos com anamitos na única emoção possam ampliar o potencial energético da grande lua central para que todos os seres reafirmem o poder intrínseco da humanidade da harmonia o poder que acerta ao reequilíbrio a energia que cria a irmandade sobre a terra a força motriz de uma nova civilização que se ergue diante de todos os patamares baixos diante de todas as forças diante de todas as justiças para que todos os seres abranjam a unificação e possam assim iniciar a plenitude através da concepção verdadeira no amor incondicional e na paz a amados da óssea celestial e na grande óssea angélica está contida a certeza da imortalidade o ser humano também foi concebido e imortal mas a crença do paradigma ego-personalidade atrai a chamada morte e você vai perceber que nesse dia de vitória hoje 25 de julho de 2001 através do transcendente de nossos corpos subdimensionais a humanidade tem a oportunidade de iniciar a vitória da amestria da imortalidade do mesmo conhecimento através da luz do sonar do mandato para tal é de vital importância que possais transporar em vossos preços o poder maior da oração à imortalidade oração à imortalidade vós filhos da luz que um dia concebeste através do amor da liberdade e da paz que possais mais uma vez reafirmar o próprio poder vós que um dia se fosse proclamado com energias máximas de gratidão que possais agradecer a vida pela oportunidade de estar desencarnados e ser levido pelo maior da concepção da vida nós que um dia retornarmos para que pudesse consolidar a idade do ouro que neste homem único possais nos reunir ao grande conselho estelar a grande fraternidade dos anjos a grande energia concebida pela gratidão eterna e mais uma vez cocriar a idade do ouro na luz dos olhos de uma nova juventude na luz dos olhos de uma nova humanidade mais madura mais consciente e incerteira na irralhação da imortalidade e na paz vós que um dia fosse chamado a ser de liga luz e que hoje retornasse que possais aceitar a responsabilidade consciente de ancorar-te atrás da vossa evolução a devoção a devoção ao chamado da vossa alma a devoção ao chamado dos nossos filhos a devoção ao chamado da vossa consciência e crítica para que possais ser protagonizadores e pilares que sustentam a chama da imortalidade a chama do amor incondicional a chama do amor devocional a chama da gratidão a Deus pai e mãe homem presente e oriciente a todos por a gente que através da frente de imortalidade juntos possamos criar uma nova humanidade mais para a terra através dos valores tridimensionais que todos os seres reanaliem e questionem suas próprias vidas e possam reafirmar o poder humano da imortalidade e do reino crescido neste momento todos abençoamos o poder da presença eu sou de todos os seres encanados sobre a terra para que todos possam questionar suas vidas e fazerem valer as leis máquinas da presença crítica para que se cumpra sobre a terra a vitória da presença eu sou na luz e no poder da grande lua central a grande lua central traz a imortalidade o amor e a luz sem misericórdia e amor incondicional não existe vida através do alicerce de uma nova fraternidade e de uma nova humanidade mais fraterna neste momento o amor e a paz se formem presentes para que todos os reinos se organizem e possam continuar assim recolhendo suas vidas nos patamares máximos da terra que possam alicerçar seus conhecimentos nas energias máximas e possam buscar através da luz crítica a chama da chamada vida para que todos perpetuem a existência na consideração ao eixo magnético de uma nova terra ao eixo magnético do novo corpo tridimensional observa o vosso corpo direcional a força do vosso corpo físico à luz do vosso organismo biológico para que possam transcender o limite da matéria e realçar as qualificações da alma para que possam juntos unidos em pensamento continuados a descerção das energias máximas que se protagonizam uma nova esfera na luz e no poder da misericórdia hoje conclamados no amor e no poder que possam continuar a buscar a errar toda a serenidade do eternismo na devoção a nossa nova presidência eu sou na devoção a sua virtude na devoção aquilo que é importante para você que possam reavaliar a nossa vida que possam reavaliar os nossos valores que possam escolher padrões mentais padrões comportamentais padrões que direcionam a nossa própria força do fim para que possam se necessitar através de Deus Pai e Mãe Todo-Poderoso a energia maior de um único céu sobre a Terra de uma única responsabilidade dos homens de uma única imandade a manifestar no poder de um mundo da fé para que todos os seres através da Mãe Fria autoenvolvam um novo tempo na conciliação do embasamento crítico da verdade da unificação e da própria vida a partir deste momento aceitamos ser a purificação em ação aceitamos ser a energia da transcendência em ação aceitamos ser o universo constante da imortalidade em ação aceitamos protagonizar através cada filamento do código genético a chama da imortalidade e da ressurreição da harmonia e do poder da vida e da constância do amor incondicional e do suprimento para que tudo seja mantido na força do poder crítico de Deus Pai e Mãe e para que na luz da grande lua central todos os reinos magnetizem ou seja que atraiam o potencial individualizado da intuição que possam à luz da intuição continuarem incondizentes com a força de uma pessoa e espécie humana através do alicerce da alma assim alicerçando uma nova vida do outro na irrelação de uma nova civilização mais plena mais consciente e mais somente neste momento selamos esta oração na força do amor e do comprometimento sério na unificação de todos os povos na unificação de todas as mentes na unificação de todas as emoções na unificação de todas as atitudes de todas as ações consílias que neste momento atraem o potencial energético da força da fé do amor e da luz crística para que juntos possamos recriar uma nova força motriz através de uma nova humanidade através de um novo homem e mulher através de uma nova personificação crística através de um novo poder onde através da intuição e da energia fequina o grande forço central na imortalidade e também renasce para que juntos possamos trazer a completude do verdadeiro matrimônio celestial através da luz da unidade no poder absoluto de Deus Pai que assim seja e que a verdade de Deus Pai Mãe se valenta sobre toda a unidade no poder do amor e da paz na liberdade do passado e na irredação do presente no poder da fé e no absoluto e que no amor incondicional todos os reis reafirmem a verdade na imortalidade e no Senhor Amor e Luz eu sou o voto pode e eu me quero nos abençoar através do poder através da luz da terra através da entrada da energia do Cristo do amor e incondicional e a liberdade que dá a ideia do sexo da sala e da terra durante o passado na chama azul cobalto e a senhora da terra uma grande espalha de luz azul que sequeciona 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 tudo em volta a nossa voz de harmonia faz amor e incondicional a liberdade para que todos os seres reafirmem a maestria possam continuar consolidando os eixos máximos de amor e incondicional a liberdade que na força do poder todos os reinos possam atrair o potencial energético de fé que através da luz todos os seres possam buscar a corriação de uma única consciência e que através dos patamares máximos de medo e branca todos os seres possam ir no amor e incondicional a liberdade que através da fé e do poder conduzido todos os seres que só sustentam a energia do equilíbrio na comunicação do nosso ser a luz do poder do governo social e da energia da grande lua central que através das forças máximas de fé todos juntos possamos ter guardiões que sustentam as energias maiores do amor e incondicional a liberdade a devoção a vida e o serviço a proteção ao ego mal e personalidade para que a humanidade se entra neste momento único de tarde e vitoriosa possamos formar as relações máximas de amor e incondicional e liberdade plena para que todos os seres concebam a energia maior do amor e da imortalidade através da transbligação da alma na energia magnética do amor e do poder na conciliação de uma nova terra e na força maior de uma nova energia eterna na luz e no poder crítico de cada alma encadrada sobre toda a humanidade visualizem a esposa clara e transplastados nas chamas do cobalto em todos os reinos reafirmem o poder da justiça através da igualdade da imortalidade do poder em que Deus faz amor e luz eu sou Miguel a luz amados jamais cremos a benção no poder de uma nova lua sensual para todos os reinos se afirmam através do amor e da minha referência o poder criativo dos universos que só lhe vejo pela terra no centro da sala transpostado na chama azul cobalto que se expande e se expande se expande no ano cobranamente que no poder do amor direcionado através da conciliação possamos nos causar a nossa liberdade através da luz da imortalidade possamos nos causar a transcendência através do amor inconstitucional no eixo da nossa sabedoria possamos explorar a energia maior da nossa própria compreensão e assim livrarem de suas grandes energias máximas eternas e a dignidade mais fria do amor encontrado a paz plena para que todos os seres se afirmem em abundância e possam continuar concebendo a energia direcionada através da luz crítica do amor inconstitucional que se avisei nos claros transpostados na chama azul cobalto e dourada que uma nova humanidade resulja que um novo experimento venha à torna que uma nova coerência atraia o potencial energético de sabedoria e iluminação para que todos através da luz crista do amor e da alma possam nos vender a força da matéria e percebam que a chama do espírito está construindo o amor e a verdade que a força do eterno está adorando a energia da gratidão e da vida que a força de maior esperança ressurge gloriosa sobre a terra para que todos os seres protagonizem a energia maior do altíssimo através da luz e do poder da maestria e do grande sol central através da imortalidade e na chama dessa lua não através das bênçãos da chama da ascensão de luxo a humanidade a partir do dia de hoje tem a oportunidade de iniciar a felitude também de acordo do calendário maia hoje é um dia inexistente hoje portanto não existe para a terra mas hoje existe para os homens de boa vontade aqueles que acreditam na imortalidade aqueles que acreditam no regime de si mesmo aqueles que acreditam na vida vós sois esses homens sois protagonizadores de uma nova sociedade de uma nova humanidade de uma nova força de uma nova consciência humana que estrapalha o vínculo tridimensional e aciona a chama do átima da alma concebendo assim o poder da imortalidade através da transibilização da alma no amor e na paz muitas são as virtudes vivenciadas pelo homem muitas são as energias que foram brilhadas através da concepção de nossas evidências passadas porém esse é o momento da verdadeira transição da verdadeira mudança e hoje nesse dia sagrado 25 de julho de 2001 a humanidade está recebendo uma grande intervenção divina na luz de um longo patamar maior frequência prática onde aqueles que estiverem prontos a ouvir a voz interna a ouvirão para que possam ser imortais e vivenciarem a chama da imortalidade do meu desvanecimento na luz e no poder do grande sol que possais vivenciar através de vossos corações visualizados o poder da vossa própria verdade que através da luz da nossa alquimia possais trazer a energia da nossa própria alma que através da transparência que possam ser a consolidação de todos os reinos em ação para que se cumpra sobre a terra o amor incondicional e a liberdade o amor magnético a perfeição e a equilíbrio a chama da juventude e do eterno para que todos os reinos renascem que possais perceber que a humanidade vencia neste momento de transição um momento de ressonância sois aquilo que vibrar sois a energia que atraís sois a energia que possais pois para transição em vossas alimentações em vossos pensamentos em vossos nações pois conforme estão vossos atos serão também os reflexos de vossos atos conforme estão vossos pensamentos serão também os reflexos de vossas vidas por isso escolhemos hoje um dia não existente de acordo com o calendário maia o calendário maio três de lua sustenta ainda o dia da vida sobre a terra é ombro onde através das civilizações antigas a confissão da imortalidade também era deslumbrada mas não foi apreensada portanto não perpetuou não existiu hoje retorna século XXI a humanidade tem o potencial de invenciar a imortalidade não existe espaço para o espírito para a alma o corpo não deve perecer o corpo é eterno se a alma sustenta o corpo se o código genético é transmutado através da luz crítica da alquimia do sangramento através do poder máximo da vida todos os seres são chamados ouvindo o poder do aniversário central então a energia da alma nos fala e nos chama a ouvi-la para que possamos perpetuar através da transição a energia maior da minha maturância na luz de Cristo do amor e da força do aniversário central também essas mensagens da grande energia branca universal não são para todos são para a humanidade como um todo mas nem todos acreditam nessas mensagens muitos duvidam da imortalidade esses irão perecer aqueles que creem na imortalidade viverão a vida vida eterna em corso tridimensional o tempo que a alma decidir o tempo que a força do parâmetro mental estiver condizente com a energia da alma a força pela qual traduz a codificação de vossas transcendências de código hereditário genético e a energia da própria alma é o reflexo das produções não apenas na vossa árvore genealógica mas sim na enraração da vossa própria transcendência da alma na energia que confina uma nova encarnação o grande acesso dos universos aliado ao poder alquímico de St. Germain no poder crítico de luxo na força da ressurreição e da vida e na chama de Moça Leia da Mãe Maria através dessa grande lua central traz a humanidade um dia inexistente hoje o poder da imortalidade para aqueles que querem ouvir para aqueles que transcendem a compreensão do passado e ouvem com a força do excesso da alma a energia da imortalidade é uma realidade que o vos Pai foi transcendê-la e vivenciá-la no poder da nossa própria existência essa é a vitória do plano espiritual a nossa vitória enquanto bidimensional a nossa vitória encargo a nossa vitória perpetuada através da luz do poder na nossa magnitude do espírito na transcendência da nossa coerência na reivindicação dos nossos corpos revolucionários para que possam ser cada vez mais vertentes da luz cristã da paz vertentes da luz do poder de Deus seres conscientes de uma nova humanidade pois o mundo hoje necessita de fé de exemplos vícios de radiações identificadas pela força da transcendência a energia maior da bem-entrança o requilíbrio dos solstícios e equinópsos as forças histórias de estações que abençoam e curam para que todos os reinos possam ouvir o chamado da própria alma a humanidade hoje se perde no insupérfluo se perde na força da energia que transita através do ego personalidade porém a alma fala com todos os seres todos os tipos essa energia desse dia sagrado o dia não existente do calendário malha traz à humanidade a conjunção crítica da perpetuação da existência através da luz não deveria se preocupar com o espaço físico indimensional para tantas pessoas que é pedido na imortalidade pois sempre haverá espaço para aquele que tem que se manter à própria força a energia da própria vida corta-se de mencionar a existência através da luz do alicerce da alma para aquele que um dia não acreditaram nas forças e nas palavras de vosso Deus de uma universidade sanando hoje também vem que aquilo que foi colocado como verdadeiro milagre nada mais é do que força natural que condiz com a energia da essência que vos faz perceber que fosse concebidos pelo Espírito Santo na luz do poder de Deus na luz da criação e na luz da alma não fosse concebidos pelo poder do vosso corpo transicional pela carga a existência do poder da alma e a alma é eterna e a alma nos fala e nos chama a vivenciar a imortalidade a chama maior do rejuvenescimento a iraração da serenidade não de forma externa mas sim de forma interiorizada pois quando a alma compila conhecimento desafirma o poder não é admitindo a energia do bloqueio humano então todas as energias das ilusões desaparecem e a alma é unificada através da transcendência e o corpo físico é líquido cristalino na energia lá da resuminação a força da serenidade a força da serenidade é a constante dos nossos pensamentos protagonizando as energias máximas do novo século hoje a partir deste novo momento a humanidade tem o potencial de vencer aquilo que interessa todos os seres são exatamente aquilo que criam os seus pensamentos que vos faz pois abrir os nossos pensamentos e permitir a possibilidade da imortalidade de nossas vidas perceberei que estarei em cortes dimensionais o tempo que exerce em total jovialidade em total imortalidade em total força em total constância em total moestrida eu como Cristo do outro milênio na energia do Buda Maitreya na iraração maior à cristificação trago a mesma consciência do futuro a energia da imortalidade da bênção para que todos ouçam o chamado da alma e vencim a unidade da verdade a chama das guerras subdimensionais os conflitos não são apenas conflitos por armamentos ou por espaços territórios mas sim são a egos personalidades em ação que discutam o espaço amar a humanidade precisa mudar a força do chip interno da mente a energia do padrão mental de competição e comparação quando estiver existindo igualdade de pensamento a humanidade vencerá a imortalidade como um todo em conjunto porém a partir de hoje 25 de julho de 2001 todos aqueles que acreditam a imortalidade limitarão a imortalidade para tal devereis se ocupar com os pensamentos e com a sensação do mundo convencional e devereis cultuar a fé a fé em Deus a fé nos elementos da natureza o respeito a ter as nossas formas de vida e é só através das simples regras e atitudes percebereis que nossos corpos são imortais nem mesmo devereis acreditar na verdade durante o universal pois existimos e não precisamos de crentes para que possamos perpetuar nossas vidas e nossas magnitudes e nossas existências trazemos mensagens a cada ponto à humanidade para que juntos possamos mais uma vez atrair o potencial energético e o alicef de uma nova concepção através das trilogias através das forças que fortalecem a energia maior da pirâmide da alma a irredação que certifica todos os sistemas rolares todos os universos a uma nova chama de imortalidade e poder triste pois a grande percepção de Deus pai e mãe é a energia na própria alma vereis vários grupos se dividirem neste momento único de transição pois os semelhantes se atraem e a lei cósmica universal serve para todos aqueles que acreditam na morte e vencerão a morte e se acreditam no eterno e vencerão o eterno nós somos precursores da imortalidade devemos cuidar mais do nosso corpo físico alimentando convenientemente através do alimento água ingerindo organismos vivos através de vegetais e frutas e pensando apenas as forças de nosso pensamento desconsídios nas energias relacionadas ao pensamento crítico mental positivo para que mudou a minha dispensação das energias mentais possa necessitar também a força da nossa lateral nossas preocupações devem ser transmutadas preocupações trazendo a nossa culpa de espírito envelhecimento precoce não necessitai envelhecer é o momento máximo do reenvelhecimento eterno que possa ilustrar através da nossa transcendência a energia que nos traz ao que isso eu como Buda na Itreia saiba através do Oriente também a simbologia que ancora é ontem através do Tibete através de todos os lancos e na figura excelsa de Dalai Lama a revelação da imortalidade a força da redenção a chama da entrega do Espírito para que todos possam primeiro olhar para a alma por isso são humildes por isso rejeitaram o mundo convencional do dimensional por isso abdicaram dos prazeres carnais por isso abdicaram as forças superficiais da matéria por isso abdicaram da abundância material mas hoje nos falam como Cristo novo milenio que é necessário que você faz compreender a vossa alma não abdicando de nada mas inventando tudo em plenitude em plenitude consciente em plenitude certeira em plenitude de vitória em plenitude de maestria foi necessário o tempo que foi necessário para que aqueles humanos que pudessem assim as razas as energias precursores prepararem o caminho da imortalidade e para que pudessem chamar a atenção do mundo através das energias máximas através das relações de abstinência através das forças da humildade do exercício do eterno a verdadeira entrega por uma causa maior eles assim escolheram e assim lidam seus caminhos nós nessa sala e a humanidade é chamada neste momento único de transmutação a ouvir a voz da força motilísta amor a centenha da própria presença eu sonho de olhada nada deveria se rejeitar que possuem em ver tudo aquilo que a vida nos oferece e não tem o poder da nossa mentalidade conhecendo o nosso direito não devereis nos privar de nada pois a vida nos oferece a simbologia do amor e da alegria a simbologia da harmonia e da paz da justiça e da abundância abundância física e espiritual e mental se possais reclamar a vossa própria plenitude através do nosso próprio equilíbrio se possais atrair através da luz da vossa alma a estrutura da âncora do novo tempo cada vez mais estaremos próximos da terra vós próximos todos vós nessa sala e todos os seres encarnados que acreditam no poder da imortalidade que ouvam através da chama da alma o chamamento da força da presença que sou eu sou o chamamento crístico da célula moleque de átomo que não mais quer perecer mas sim viver a imortalidade e imortalizar a força da presença da realidade da vida através do protagonizador de todos os universos deus pai e mãe que possais aceitar essas palavras como fosse e que possais não mais questionar os valores dimensionais mas sim colocar as vossas atenções na vossa própria força na vossa própria vida no vosso próprio poder a humanidade se perdeu por colocar o seu poder em outras formas em outras evoluções em outros personagens em outros heróis em outras forças especializadas pelas energias do ego e personalidade em outras humanidades em outros índios que neste momento não mais condizem com o fortalecimento individualizado de cada transtorno o homem através da sua abstração humana se distanciou da força do elo da alma neste momento que nos faz conclamar a energia da vossa alma a protagonizar este novo século e início de um novo momento através da energia de uma nova lua central a humanidade ouve o silêncio a humanidade compreende os chamados da terra a humanidade comunga as forças esteladas e com a municidade não há competição e disputa todos são iguais todos estão unidades de estado todos são o que são o poder da presença eu sou vós para necessitar da imortalidade que possais ser iguais que possais nos sentir úmidos com todas as forças da natureza com todos os seres a comparação e a competição afastam a humanidade do poder maior de combinar a erradação da imortalidade e possais imitar no eterno agora a cumpritude da transcendência na vossa mortalidade industrializada mas a energia já existe em nosso código genético a energia já existe na aura humana a energia já foi instalada no inconsciente coletivo a energia é desperta neste dia sagrado um dia não existente para que as forças o grande coste universal possa possibilitar aqueles que creem uma nova oportunidade de vida uma nova oportunidade de espírito uma nova oportunidade de fé e esperança e para todos imortaliz através da força da frequência da energia crística a perpetuação da esperança através da fé e da branditurança na luz e no poder do amor impuncional e da paz amados palavras deste momento não mais o necessário pois a luz crística do amor e da liberdade ancora através da alma de todos os seres encarnados a luz da própria força a energia do perdão a erradação do amor a energia alquímica da transcendência a fintoria no crismo no novo texto a força que atravessa a consciência unificada chama todos os seres a terra a irrajação da serenidade o reflexo máximo da transparência que vos faz ser cristalino que vos faz ser transparente nada desmeita ninguém a não ser a voz que vos faz buscar a voz que vos faz e desfrutá-la de todas as formas com as quais a vida morreu para que vos faz despojar do ex-introfinalidade e inventar o poder das produções a notar o autoconhecimento a notar o corpo a notar o mais fino a notar a transcendência e que nesse dia o existente para muitos possa ser o início da nossa própria força e poder da vossa imortalidade da vossa chama de amor impuncional da vossa chama de uma nova esperança da vossa chama da vossa alma onde o vosso chamamento é atendido e no alicerce dos vossos ouvidos ocultos vos deveis alicerçar a energia da sanidade definida a transcendência do vosso espírito em nome do poder da bênção de todos os reinos e do poder a mim conferir eu, Maitreia abençoo todos os reinos sobre a terra a todas as forças direcionadas ao reino tridimensional ao ego personalidade humana a força maior do reino tridimensional para que todos possam atrair o pensão energético da luz crística e possam cristificar suas vidas na iluminação e na fé no poder e na bênção na luz na luz na luz na luz na luz na luz através da luz e no reconhecimento do poder de Cristo de Deus e no alicerce da luz neste momento abençoo todos os reinos animais todos os reinos minerais todos os reinos vegetais todos os reinos espirituais todos os reinos interdimensionais toda a grande hoste eugélica todos os seres celais transpor-se maior de fé para que todos possam neste momento transmutar a erradação fortificada no passado e perpetuar a existência no tempo agora através da verdadeira transcendência no amor e personalidade no amor incondicional e na fé na justiça e no poder de Cristo de Deus que o poder entre vos pertence seja reafirmado pela vossa alma e que possais não mais admitir nada que não seja abundância e amor imortalidade e fé justiça e poder para que possais ter a igualdade de nós de nós que sempre estaremos na luz e no poder Cristo de Deus Pai e Mãe amor luz pedimos apenas nos próximos 90 dias possais tentar essa lua nova na energia da transcendência na chama azul do poder do amor intondicional na chama rosa do amor intondicional na chama branca da paz na chama do lado do novo conceito e na chama da verdade na chama verde esmeralda que é agora a maestria do povo e na chama a dureza da transmutação para que todos na alquimia transcendam o limite da matéria e atinjam o poder maior da comunidade através do amor intondicional de luz todos os reinos que possam abençoar e curar e possam assim para que alcançam neste século a energia maior de uma nova terra que possam se perceber neste mês de julho que está sendo abençoado para que todos os reinos reconheçam o poder da alma e possam assim reuminar as energias máximas da gratidão e que do tal plenitude possam conceber a energia maior da sabidade da plenitude e da plenitude e da plenitude e da universal os alisões no centro da salta na terra transportada na chama verde e dourada violeta e branca para que todos os seres transcendam a energia maior da força da compreensão humana e possam atingir através da maestria o amor e o incontral a conciliação de uma nova consciência mortis onde a immortalidade é uma realidade todos os seres ancoram a energia maior do poder do grande sol e tal como mostraremos nos próximos dias para que se cumpra em volta a sua maior da immortalidade e para que a chama do poder possa atrair toda a potencial energética de amor e o incontral a liberdade e a liberdade e que na força do amor e o incontral a chama da força da esperança sobre todos os reinos da consciência para todos os reinos espiritualistas para todas as forças de todos os reinos políticos possa atrair também o poder da força concisa na alma e possa o motor levantar a visão da chama da vida através da luz e o poder da grande lua acessar amor e luz é o sol que é o dia o dia e o dia Obrigado.